Fala galera, beleza? Meu nome é Junior do canal Tech Game The Game Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do canal Bem galera, eu tô aqui fazendo pra vocês aqui um vídeo de divulgação de canal Não sei se é o primeiro, ou é o segundo Porque o primeiro eu acho que eu já fiz um, né? Então vamos logo lá Se o áudio estiver bom, melhor, bota aí nos comentários, sei lá Porque eu troquei galera, porque o meu gravador de voz dispositivo estava dando muito ruim Então é isso aí, espere, então vamos lá ver o nosso primeiro canal Vamos lá, calma aí Fala galera, beleza? É, eu não me deixou, algumas pessoas deixaram, algumas pessoas não deixaram Mas eu vou logo botar isso aqui Nossa, deixa eu... Pronto Pronto O Eros O nome do primeiro canal, o que que eu vou divulgar galera É o ErosCraft ErosCraft Tem um ponto de exclamação Lembrando que eu não vou deixar na inscrição nenhum Tô divulgando logo aqui Entendeu? Mas vejam nos meus vídeos que vocês vão ver os canais que eu tô falando aqui, tá? Vamos lá Ele tem 656 inscritos Bem, é uma marca bem zoeira logo Ele não pediu pra ser divulgado É porque ele manda like nos meus vídeos, né galera Ele sabe que eu gosto disso, se eu gosto de quem dá like Quem ajuda esse canal aqui a crescer, né? Então, vamos lá galera Oxi Gostou nada Ele divulga, galera Mas, ele faz muito vídeo de Minecraft, né? Só divulgando É, só Minecraft, Minecraft, Minecraft Ele, é por isso que o nome do canal é ErosCraft, né? Já tô escrito grande Vou dar uma curtida aqui Intro é legal dele, ó Bem... Show, né? Entendeu? Acho que é meio que a minha Mas, deixa Então, é aí O canal dele bem maneiro mesmo Bem ótimo Show Teve até um inscrito dele Nossa, velho Que susto Teve até um inscrito dele que Ué Tá bugando? Nossa, não é Ah, tá não Teve até um inscrito dele que Se inscreveu no meu canal E ele também pediu pra me divulgar Então, eu vou divulgar, né? Deixa eu ver É o 14 14 14 Hum Não Também não é Não é o E aí, pessoal? É... Isso aqui Divulgando canais Eu botei algumas pessoas Vieram aqui É Mas, vamos lá Não quero ouvir minha voz, gente É... Tô aqui A data da divulgação Do canal... De canais É... 26 e 2 de 96 Hoje é dia 26 É sexta-feira 7h52 Que eu tô... A observação Vê seu nome no canal Para ser divulgado Eu botei Dois curtidas E mais um Inscrito Que eu ganhei, né, galera? Também é que Graças a Deus O canal Ganhou mais um, né? Vamos lá Eu botei Gente, pode botar os nomes Do seu canal E fala Eu quero ser divulgado E um cara Que veio do canal Eros... Não sei se é Eroscraft Era... É, do canal Acho que era o inscrito Do Eroscraft É, era assim mesmo Ou era o inscrito Do Eroscraft Ou do... Sei lá Vamos lá É o Nathan Hernandes Nathan Hernandes N-A-T-H-A-N Separa H-E-R-E N-A-N-D-E-S Nathan Hernandes Com H Com No Hernandes É H, tá? Vamos clicar aqui Pra ver o dele A marca dele Tá Bem Ué, mãe Nossa, nem inscrevi No canal do cara, mano Oxe Como eu sou ruim Ué, cadê o YouTube, véi? Ô, YouTube Que tu não gosta Chamar a quantidade de inscritos dele, cara Poxa, mano Que vacilo, viu? Ué, eu não gostei não Não gostei não Mas aí tem Eu vi que ele tinha um monte de inscritos, cara Eu vi, véi Bem, galera Um mês Traz Poxa E olha o canal dele Tem tudo, véi Tem capa, faz capa Coisa que eu não tem Ah, tem isso aqui Vamos ver aqui O vídeo dele Vou dar partida aqui 110 mil minhas fãs Que ele teve no último vídeo dele Que ele fez, né Então eu só quero Só peço pra vocês Se inscreverem no canal dele Júlio, não tem inscrito no canal dele Cara, que diabo é isso Não, galera Tem É porque Não sei que diabo de bug é Que o YouTube tem Que que tá Tirei um monte de coisa Mas, sinceramente Fala, galera Não quero ver hoje Tá cheirando um monte de coisa É, não tá Não tá aqui, cara Mas vamos lá pesquisar aqui o Natan Natan Hernandes Ele? Ele É ele mesmo? É, galera Mas é porque não tem A quantidade de inscritos, né, mano Mas Mas deixa, né Outro canal aqui Que eu vou divulgar, galera É o Bob Não, pra aí Escreve isso aí Pronto Aqui Divulgando o canal Natan Hernandes Isso aqui, velho Olha os inscritos dele, ó Não é o inscrito do Bob, não, velho É o inscrito do Natan É o inscrito do canal De novo No mesmo dia Acho que já foram Uns quatro divulgações de canal Contando quase aqui Natan Hernandes O que? Hernandes Hernandes Não sei se é Hernandes Ou errar É a galera Não sei se é Mas escreve no canal dele Se inscreve no canal dele Tem que ver na descrição E por favor Escreve o canal dele Por favor Olhe dentro do canal dele Mas é a descrição Que eu falei Já de novo E deixa o like Tudo bem? Muito obrigado por assistir Escreve o canal Trenton, mano Ele já divulgou o meu também Eu já divulguei o dele Várias vezes Mas eu tô divulgando de novo Porque, né Não sei 29 inscritos O cara tem Acho que a descrição Eu errei rápido Quando eu divulguei ele Graças a Deus O cara A intro dele Bem legal Só E aí galera Eu sou a Juliana Eu falo que eu disse Mais um vídeo E vamos dar um abraço Para o canal Ele já divulgou O meu Oh, parei Cadê o meu, véi Ele divulgou o meu, véi Um dia Ele já divulgou Calma aí É Divulgando canais Intra Nova intro Divulgando canais Divulgando canais Natan Hernandes Tá aqui eu Divulgando canais Juni Gameplay E aí galera Eu sou a Rebeza Eu falo que vocês mais um vídeo Bom, galera Se inscreve no canal Juni Gameplay Esse canal é muito belo Ele já divulgou o meu canal Cadê? Tá aqui Tá por aqui É É Mas tudo bem Escreve Se inscreveu no canal dele aqui Se não foi esse vídeo e tal Deixou o link dele na descrição E O canal dele é muito zika Não é muito zika não É Velho Eu fui mal aí, cara Eu falei um vídeo aqui dele Mas pra Ele falou que o meu canal é bem zika Eu não sei qual é o significado disso Tá bom? Do canal zika Mas deixa, Bob É Porque assim, galera O que eu tô rindo aqui É porque Uns comediantes foram lá pra escola Pra minha escola E aí Os comediantes Do Ed Graça Do canal Band E aí Eles falaram Que eu era Que eu parei Eles me habilitaram Meu nome de zika Né Eu até tirei uma foto com eles Eles me habilitaram Meu nome de zika Né Mas Isso não importa Algo de novo E galera O canal dele é isso aqui Tá coisa aqui Tá Vou deixar o link dele na descrição E Pera aí, galera Pera aí, deixa eu ver Então, galera É Mas É Como é que você diz? Comer É Comer É Fui mal É Tô meio amarrado hoje Mas deixa Dá pra parar de falar Se inscrevam No canal dele Do Bob King Zero Quarenta Eu não vou deixar o link Não tem inscrição De nem que o canal Que eu falei aqui Mas vejam os vídeos Cara Porque tem muito canal Gente Muito mesmo Né Então Nossa Ué O que que Ele comentou É nosso Crate Fala galera Beleza Quem tá falando Que vocês aqui É o Júnior Do canal Dequem Dequem Trazem pra vocês Aqui Um minivídeo Ué Pera aí Deixa eu ver Aqui Pera aí Só instante Isso aí Que dá divulgação Gente Tô fazendo um monte De coisa Hoje Tô fazendo Tudo no vídeo Gente Porque foi Foi mal Aí Tá bom Galera João Um Deis Três Acabou de enviar Um vídeo Não Esqueçam De Dá like Pra mim Não Galera Cadê Mano Oxe Tava aqui Caraca 11 minutos Já de gravação Cara Sério E Mano Bora Vê Minha Tá Todo bugado Hoje Tudo Tá bugado Dei A coleção Então Não é isso Que eu ia fazer Caramba Eu tenho que fazer Deixa Depois eu leio O comentário Então É Salgado Sai Então Leiam Leiam Então se inscrevam No canal do Bob King 040 Tá bom É Não tá aqui Se inscrevam No canal do Bob King Porque Porque sim Galera O canal dele é bem Também vou te chamar Tem um canal de Zika O canal dele é Zika Como ele chamou o meu Como ele chamou o meu Então O canal dele é bem Zika Igual o da Eroscraft Igual de todo mundo Próximo canal que eu vou divulgar Aqui Que não tá nos comentários É Opa Foi bom É Aqui tá nos comentários Mas deixa Tá bem aqui Ó Yasmin Tchim É Um canal bem legal Né É Da minha prima Né Eu vou Deixa que eu não vou nem Eu vou parar de anunciar Que ela é minha prima Né Mas vamos lá O canal dela é bem legal Ela criou o primeiro que eu 40 inscritos Não é só dela Como é da amiga dela Lara Mesquita Maquiagem Ela fala sobre moda Andando de patina Ela faz muito vlog de moda Entretenimento Essas coisas Eu ainda faço vlog de entretenimento Só que eu não tô me dando muito bem isso não Eu faço vlog mais tecnologia Né Então se inscreve no canal da Zika E na Próximo canal Victoria Regina Victoria Regina tem mais ou menos 6 inscritos Poucos vídeos Né Muitos poucos vídeos Proposta é mais de onde Eu tô vendo aí que tem Vídeos de um ano atrás 4 meses atrás 2 semanas atrás Galera Mas assim É Pro canal dela Ela já tá começando agora Ela não sabe como Meio que assim Sabe Ela sabe galera Sabe Né Ela sabe Só que ela não tem muito ideia de vídeos Então vamos lá Pra ela Ter mais ideia de vídeos Inscreve aí no canal dela Que é bem legal O nome do canal é Victoria Regina E-V-I-T-O-R-I-A Separa R-E-G-I-N-A Sem acento no O Tá O próximo canal Que eu quase que ia esquecendo É o canal de zoeira É o E Es... Es... Parece Esley, né? Es... Zoeira. Ele tá inscrito aqui no meu canal, galera. Ele é um canal dele, é muito legal, gente. Tá? Então se inscreva no canal dele, é muito foda. Vamos ver, tem algum aqui. Ah, tá aqui. Ó, tá bem aqui, ó. Ó, é o canal Senhor Jonatas. É o Jonathan Gamers, só que é o Senhor Jonatas. Bem legal. Opa. Faz vídeo Minecraft, tudo. Muito vídeo Minecraft, bem legal. Então se inscreve no canal dele. 143 inscritos, bem legal. Showzaço. É, vamos ver, tem outro canal aqui. Ah. Tem outro canal aqui, calma aí. Só. Só? Só, acho que é só. Não esqueci de nada, não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like no gostei. E valeu! Tchau. 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 Obrigado.